O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qu'est-ce que? É isso? na noite, para começar a Kyoto, eu tenho profissão. Eu tenho, de qualquer maneira, o Japão, há raremente de grandes chambres, de qualquer maneira, de hotel, tudo é feito em termos de espaço, e depois, finalmente, isso monta muito rápido em pris, se você quer algo de muito grande. Então, se encontrar algo que seja bem funcionário, como tudo o Japão, algo de bem funcionário. Então, há, tudo simplesmente, o lit, não é muito grande, mas, isso é muito grande, se você é só, e também, sobre o que eu faço, há uma janela e uma janela, há uma pequena visão, que é uma boa jornada, e aí, eu, o que eu olho, eu olho, eu olho, eu olho, eu olho, eu olho, para poder trabalhar um pouco, porque, em geral, eu trabalho no matin, de la chambre de hotel, do Airbnb, quando eu estou, depois, o resto do tempo, quando eu vou trabalhar, eu vou sempre ir para um café, mas, no matin, em geral, é aqui, em geral, é aqui, em geral, é em geral, em geral, o hotel ou Airbnb, é, em geral, é, 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 em geral, é, 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 síguimais, é, 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 é. Então, é, geoginho, então, 필 se, eu google, Sie é. aqui, por terra, com a pequena table baixa, e não há necessário de bairro ou qualquer outro. Então, é bem de dormir em um lugar como esse, para o estilo, mas depois, se você quer trabalhar, isso é muito complicado de trabalhar acroupi, não é possível, e não há necessário. Então, eu faço bem atenção de ter sempre um pequeno bairro, lá, isso é realmente bem sur as fotos, um bairro muito largo, bem com a prisão a cota, então, lá, isso funciona, isso funciona bem. Então, depois, é pequeno, mas moderno, é renovado, a entrada, é parecido, há um digicode, por exemplo, para entrar, depois, o check-in, você pode fazer sem personal, de fato, quando você entra, não há ninguém, há apenas alguém, eu acho que alguém está ali, que olha um pouco se alguém tem problema para fazer, por exemplo, o check-in, mas, se não, tudo é automático, isso quer dizer que há um grande escra, quando você chega, e, tac, você apoiar, você entra o passeport, a referência, por exemplo, a referência de... como dizer... de a localidade, e depois, eles livrem um código, e depois, com esse código, você entra em um acenseur, e aqui, tudo é um código. Então, tudo funciona com um código, tem alas que são modernos, que são quase í mesma, quase ímã, depois, salle de batro, o que é uma sala de batro, é muito interessante, mas bem mais, é muito czynonável, muito, aqui, isso, agora, foi feito, então, é muito bom, mas é muito bom, o que é. Depois, uma televisão, não é grave, porque eu não guardo, eu não guardo. E, então, eu mesmo o ar condicionado para o ano. Então, eu estou chegando aqui, ao Japão, à Kyoto, muito fácil para vir de Osaka, concrètement, à Osaka, ele é direitamente o trem, onde a pede direitamente para ir à Kyoto, e depois, isso torna tudo ao torno de Osaka, nós chegamos diretamente à la gare central de Kyoto, que é uma gare gigantesca, moderna, enfim, gigantesca, para a relação à la cidade de Kyoto, é algo que é já gigantesca, há de linhas de trem que atravessam um pouco, um pouco, um pouco, tudo é sempre super desservi, e, então, em sortindo da gare de Kyoto, eu estou apenas à uma station, ou, de fato, a, grosso modo, 500 metros à pied, e eu poderia vir aqui, muito rápido, então, o lugar é bem, aqui, eu estou a 1,5 km, a pouco, do centro-vile, 1 km de la gare, então, eu estou realmente sobre algo que é central, algo que é central. Então, ao Japão, para algumas pessoas que não gostariam para ir ao Japão, e que não estão no tempo, os prises, é necessário um adaptador. Eu mesmo, eu não havia muito tempo, eu não havia muito tempo, eu não havia muito tempo, ц, por que não havia muito tempo, eu 오래 shy, eu umas coisas por sur o que eu, eu tenho anos, e, então, eu vendo você o Japão, há 3 ou 4 anos, e porque eu estava aqui, eu havia zappado justamente os adaptadores, e eu estava em uma empresa elétrica para acheter, eu me lembro. E, efetivamente, são as fichas como essa, são as fichas como essa, entamente plate, então, obviamente, o que a gente tem em Europa, não funciona absolutamente nada, porque as fichas são rãs. Então, ele tem que colocar o pequeno adaptador em frente, e depois, tudo funciona correctamente. Então, no nível dos adaptadores, para exemplo, eu tenho dois, dois, so que eu existe, um, para exemplo, para chamar no PC portador, e depois, um outro para charger algo em conjunto, todos os adaptadores me suffisent, e depois nós faz um roulement com o que seja, com o que seria xo e... chargé. Obrigado. 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 de dépistage de stupéfiants c'est à dire qu'ils ont mis du produit sur les sacs sur les sacs pour voir s'il n'y avait pas des stupéfiants alors après je sais pas peut-être que il y avait des chiens derrière je sais pas comment ça fonctionne au niveau de ça donc voilà j'ai eu quand même pendant dix minutes dix minutes à tout déballer j'ai eu un certain nombre de questions et j'ai également eu le test de stupéfiants alors après honnêtement faut pas se leurrer si on n'a absolument rien à se reprocher si on décline il n'y a pas de souci il ya c'est comme ça qu'ils font ici c'est plus sur des hommes seuls mais après je ne sais pas par expérience après ils font peut-être sur énormément énormément de personnes moi je sais que ça me l'avait déjà fait exactement la même chose à sapeau si c'est le cas c'est juste dix minutes un petit peu pénible à passer voilà après à partir du moment où on est clean il n'y a pas de problème on passe les dix minutes après bon bah c'est bien aimer votre trip au japon et puis après on démarre donc ça fait quand un certain nombre d'états mais bon l'essentiel c'est que on est arrivé sur place l'essentiel c'est qu'après moi une fois qu'on est rentré c'est tranquille c'est sympa et puis on peut explorer le japon peut avoir jusqu'à trois mois je vais pas rester ici trois mois bien évidemment mais moi ça permet de ne pas être pressé voilà ça permet de ne pas être pressé pour quelqu'un comme moi si voilà pas être pressé avec un visa de deux trois semaines là on a du temps donc si on veut prendre son temps on peut prendre son temps on voit comment ça se passe en ce moment à l'aéroport alors j'espère qu'ils vont je pense que rapidement enfin rapidement je sais pas mais ils ouvriront je pense quand même au bout d'un moment ils vont un petit peu un petit peu que ça soit un petit peu moins strict un petit peu moins strict par rapport à ce qui est ce qui est qu'au vit quoi et on a même un papier à l'aéroport il distribue même un papier avec plein de choses en détail plein de petites icônes sur où c'est qu'il faut porter le masque et où c'est qu'il ne faut pas porter le masque avec vraiment des choses très très précis plein de situations très très précis et moi après concrètement en fait le masque effectivement les japonais le porte quasiment tous ils portent quasiment tous intérieur extérieur également extérieur sauf quand ils sont vraiment éloignés des vies ou bien quand ils sont dans les parcs là ils le sortent mais vraiment quand c'est vraiment intérieur des vies partout ils le portent ils le portent moi ce que je fais en fait je porte pas le masque à l'extérieur et je le porte à l'intérieur tout simplement par par logique à l'extérieur je m'en fiche je vois pas trop l'intérêt et intérieur bien évidemment je le porte mais bon finalement à l'intérieur je vous dis à quelque chose les cafés sont entièrement blindés au japon c'est toujours blindés chez blindés alors même si il laisse encore un petit peu les vitres bon il ya toujours des gens tous les à mettre au japon de toute manière une fois qu'on a commandé après quasiment tout le monde a le masque sorti donc c'est vraiment enfin voilà c'est vraiment l'histoire de respecter les règles parce que sinon dans le concret est ce que ça aura un impact probablement pas surtout quand on voit la densité de population quand on est par exemple à l'intérieur d'un café donc après ben faut pas être faut pas se prendre la tête voilà intérieur pour pas avoir de problème on met le basse on commande avec le masque on fait comme ça on respecte comme ça et puis point barre extérieur on est plus libre à extérieur bon voilà si on veut pas le porter c'est pas ce sera pas gênant parce que l'on est dehors donc c'est pour tout Tchau, tchau. 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 Se você quiser aprender um logiciel gráfico, eu sou formato em linha sobre os logiciels gráficos, então modélização 3D, animação 2D, retouche foto, montagem foto, concepção assistida por computador, eu faço muitas coisas. Então se você precisa se formar sobre um logiciel específico, ou seja porque você precisa de um ponto de vista pessoal, ou seja, você precisa de um ponto de vista profissional, ou seja, pode ser útil para desenvolver também, para poder ganhar de l'argent em linha, ou poder fazer os visuais rapidamente, retouchar, por exemplo, tes fotos, criar modelos, coisas como isso. E aí, há toda essa parte, com muitos logiciels, que muitos são também completamente gratuitos, isso significa open source, em livre-service. Então, isso é o segundo gros axo sobre o qual eu trabalho sobre esse site, sobre esse site web. Então, eu vou colocar isso tudo simplesmente em primeiro link na descrição. Se você está interessado, você vai ter também um pouco de informações, coisas como isso, que eu posto um pouco de tempo em tempo. Então, isso depende das períodas. Às vezes, há algumas períodas, há algumas períodas que eu posto um pouco. E aí, há também os antigos postos que eu tenho. Eu vou colocar também um link na descrição do meu blog, que se chama tudo simplesmente TravelOnTheHorizon.com. E nesse blog, em fato, eu posto regularmente coisas sobre os endroits onde eu estava. No início, eram realmente coisas personnelles que eu metiai, sobre onde eu estava. E aí, ao fim e à mesur, eu posto um posto muito neutro, sobre os endroits que eu gostei, ou coisas como isso. E o blog é, em revanche, entièrement em inglês. Depois, de todas manias, se você está interessado por esse modo de vida, esse tipo de coisas, esses lugares ou esses endroits, não vai causar um grande problema de ir ver um pouco os artigos em inglês. Então, eu vou colocar isso também em link na descrição. Então, eu vou colocar um pouco o que eu faço. Um pouco mais um pouco mais um pouco. Um pouco mais um pouco mais um pouco. Um pouco mais um pouco mais um pouco. Um pouco mais um pouco agora, eu me sou liberado de tudo o que é material. Em fato, desde que eu tivemos de material, quando eu tivemos de material, eu tivemos de fardecer, eu tivemos de fardecer, eu tivemos de fardecer. Agora, desde que eu tenho mais de sac, em fato, é realmente a liberdade. E eu sou muito bem nesse sistema. No início, isso me parece um pouco bizarro. E aí, em fato, eu tivemos algo que me convine parfaitamente. E para os interessados, eu também, eu digo que é possível. E aí, eu tenho anos, quando eu comecei, isso me pareceu. E aí, eu tivemos de fardecer, eu tivemos de fardecer, eu tivemos de fardecer. Eu sei que isso vai funcionar. Eu não consigo funcionar, eu não vamos chegar. Eu sempre me sou sempre focalizado à l'échelle de la journée. A l'échelle de la journée, eu de fardecer o que eu ia fazer à l'échelle de ma journée. Eu l'ai repéted, repéted, com esse tipo de fardecer. Ao início, os resultados acabamszym, e já terminou, e uma vez que isso acabou, eu posso continuar, eu posso continuar a desenvolver as coisas, e em ter que ver, por exemplo, esse modo da vida, ou seja, por exemplo, ir para um país que nos interesses. Isso também é interessante, o objetivo não é necessário de navegar sempre à droite à gauche, você pode, obviamente, navegar à droite à gauche, ou seja, ir para um outro país que nos interessa, ou seja, um pouco mais eu sou mais em modo mixagem, tranquillamente. Isso significa que eu vou ter uma base, por exemplo, em Thaílande, e depois eu gosto de me posar, ter pequenas habitudes e, de tempo em tempo, me fazer des tripes em des endroits qui me plaisent, ou je me sens bien, ou je me sens en sécurité, ou la culture m'intéresse, comme par exemple le Japon, comme par exemple Taïwan, comme j'ai expliqué, ça peut être Corée du Sud, Vietnam, des pays comme ça, des pays comme ça, plutôt Asie du Sud-Est, cette petite gamme de pays, ou Asie du Nord-Est développé, c'est plutôt les deux parties vraiment qui m'intéressent énormément, donc naviguer simplement autour de 4, 5, 5, 6 pays. Après, je ne suis pas fermé aux autres, bien évidemment, ce sera peut-être possible, mais pour l'instant, c'est plutôt ce type de tripes-là. Allez, pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Ciao, ciao.